Os movimentos são firmes e vigorosos. Em alguns momentos, temos até a impressão de que vão machucar o paciente. Mas longe disso, a quiropraxia tem ajudado pessoas como o Jake a se livrar de dores intensas. No caso dele, causadas por má postura e lesões em atividades físicas. É surpreendente, a gente não sente dores, sente o susto ali na hora que estrala, mas o alívio é imediato. Prática com as mãos. A palavra quiropraxia vem do grego quiro, mãos e praxis, praticar. A profissão é relativamente nova no Brasil e já foi confundida com a fisioterapia e massoterapia. Mas tem graduação própria desde 1999 em faculdades brasileiras. Quando o paciente chega com uma dor crônica ou uma dor aguda, a gente trabalha com o tratamento da causa desse problema. E conforme for evoluindo, a gente vai espaçando. Eu sempre brinco que a gente vai desmamando. Aqui na clínica onde o William trabalha, a gente percebe que é grande o cuidado com a transparência no atendimento. Literalmente. Tanto que aqui as paredes da sala onde ele recebe os pacientes, elas são de vidro. O que permite que quem está aqui como um acompanhante, o próximo paciente, ou até mesmo quem está passando pela rua, consiga acompanhar todo o processo de atendimento. As salas serem abertas, conseguindo visualizar, tanto aqui da recepção quanto lá de dentro, já se torna algo mais seguro para o paciente. Nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu preventivamente em Mozarlândia, no interior do estado, Paulo Ricardo Teixeira de Farias Góes, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude. O homem que se apresentava como quiropraxista é suspeito de praticar atos libidinosos contra duas vítimas atendidas na cidade de Mozarlândia. As mulheres procuraram a delegacia para denunciar Paulo e a polícia acredita que mais vítimas podem aparecer. Eventuais vítimas do quiropraxista, que atendiam ainda nos estados de Goiás, de Mato Grosso e Pará, elas podem procurar as delegacias de polícia locais, bem como a delegacia de polícia de Mozarlândia, para denunciá-la. A entidade que representa os profissionais graduados é a Associação Brasileira de Quiropraxia. O Comitê de Ética alerta para a importância de identificar os profissionais formados e evitar riscos à saúde e até casos de fraudes, como o de Mozarlândia. Só se associam à Associação Brasileira de Quiropraxia graduados nas faculdades de ensino superior que respeitam o modelo educacional do Conselho de Educação Internacional.